Olá, boa noite! São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição O último MG Record de novembro mostra uma mega operação na zona da Mata Mineira A PM movimenta mais de 100 policiais e cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em três importantes cidades E aconteceu outra vez um acidente gravíssimo bloqueou a BR-259 entre Galileia e Conselheiro Pena Uma morte foi confirmada agora há pouco Testemunhas estavam revoltadas com uma possível imprudência no trânsito E aconteceu de novo Outro jacaré da espécie Papo Amarelo foi capturado pelo corpo de bombeiros O bicho estava passeando na área urbana O animal, de dois metros de comprimento, foi solto numa lagoa Eu te conto em qual cidade Agora, no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com.br MG Record